Olha só, Santa Catarina está em terceiro lugar no ranking dos estados com maior insuficiência de defensores públicos no país. Mas uma emenda constitucional determina que até 2022, todas as comarcas tenham pelo menos um defensor. Santa Catarina foi o penúltimo estado do país a criar a Defensoria Pública. Fez isso só em 2012. A Defensoria atende as pessoas com renda familiar de até três salários mínimos. 65% das demandas da Defensoria Pública hoje giram em torno da área cível. E a principal área, sem sombra de dúvida, é a área de família. O serviço é fundamental para garantir o acesso à justiça de quem ganha menos, mas ainda não está disponível para todo o estado. Hoje a Defensoria Pública está presente só em 24 das 111 comarcas catarinenses. Para atender a todas as regiões, precisaria triplicar o número de defensores, o que depende da Alesc e também dos cofres estaduais. É que apesar de ela ser um órgão independente, a lei não determina um percentual mínimo do orçamento estadual para a Defensoria Pública. O estado tem hoje um defensor para cada 61 mil habitantes. Santa Catarina aparece em terceiro lugar no ranking dos estados com o maior déficit de defensores. Só a Goiás e o Paraná têm números ainda piores. Mesmo com as limitações, a Defensoria Catarinense praticamente dobrou o número de atendimentos. A gente, ano passado, saiu um número de 300 mil atos e a gente foi para 600 mil atos. A gente quase que dobrou. Mas isso também levado muito em consideração que cada ano, cada dia, a população reconhece esse trabalho da Defensoria e vem procurar. A instituição está no limite, não consegue mais expandir. Ela precisa de mais membro, mais defensor, mais servidores para a gente conseguir expandir o serviço. Está determinada em lei federal uma emenda constitucional de 2014 estabeleceu que até 2022 todas as comarcas devem ter pelo menos um defensor. A criação de novos cargos depende de orçamento e da aprovação da Assembleia Legislativa. Mas já faz cinco anos que o número de servidores não muda. Foi uma forma que nós encontramos de obrigar os estados a fazer até em cada comarca. E isso vai ter que evoluir. Vai ter que evoluir a contratação, vai ter que evoluir o orçamento para que possa ter condições de trabalhar. A Defensoria, segundo João, tem como foco a conciliação. É o que está acontecendo em Joinville com quem não consegue os medicamentos de que necessita nos postos de saúde. Antes de buscar a justiça, a Defensoria tem procurado a Secretaria de Saúde. E em muitos casos, o problema é resolvido sem qualquer ação judicial. Nós tínhamos uma judicialização no ano de 2019, 2018, de 10 milhões de reais por ano de pagamento de decisão por judicialização. No ano passado, no ano de 2019, isso caiu para 400 mil reais. Só através da mediação, indicando o caminho correto, dando a informação correta para os profissionais de saúde e para os usuários mesmo chegar no serviço adequado. O governo do estado informou que não há previsão para aumento de servidores da Defensoria Pública. Mas afirma que deve resolver o antigo problema de déficit no número de defensores dentro do prazo indicado em lei. O próprio defensor-geral já reconhece que dificilmente essa meta vai ser atingida. O que a gente precisa fazer, embora seja difícil realmente bater essa meta, é se aproximar dela. A gente está em constante tratativa com o governo, mas a gente precisa dessa sensibilidade do governo, assim como da Assembleia Legislativa, para a criação de mais cargos da Defensoria Pública. Obrigado. Obrigado.